Apesar do número de atentados contra governantes do Brasil não ser tão alto como em países como os Estados Unidos, por exemplo, alguns governantes brasileiros já passaram por isso desde a independência do país. Nesse vídeo, vamos conhecer esses casos que, apesar de não terem terminados com a morte de nenhum deles, ficaram marcados na história do Brasil. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. O primeiro governante brasileiro a sofrer um atentado foi o imperador Dom Pedro II em 15 de julho de 1889. Enquanto saía do concerto da violinista Giulietta Dionese no Teatro Santana, atual Teatro Carlos Gomes no Rio de Janeiro, Dom Pedro foi surpreendido na Praça Tiradentes por um jovem bem vestido chamado Adriano Augusto do Vale. Adriano atirou contra a carruagem do imperador com gritos enaltecendo a república, porém não conseguiu atingir o monarca. O atirador conseguiu fugir, mas foi capturado pela polícia mais tarde. O segundo governante a sofrer um ataque foi Prudente de Moraes, o terceiro presidente do Brasil, em 5 de novembro de 1897. O atentado aconteceu quando Prudente de Moraes compareceu ao arsenal de guerra no Rio de Janeiro para recepcionar as forças militares vitoriosas regressas da Guerra de Canudos na Bahia. Durante a solenidade no início da tarde, Moraes foi interceptado por um jovem militar armado do 10º Batalhão de Infantaria chamado Marcelino Bispo de Melo, que apontou uma garruxa em sua direção, mas a arma não disparou. Então, o Marechal Carlos Machado de Bittencourt, ministro da guerra, e o então coronel Luiz Mendes de Moraes, chefe da Casa Militar, interviram em defesa do presidente. O praça que a essa altura já empunhava uma faca feriu o coronel e apunhalou várias vezes o Marechal Bittencourt, que acabou não resistindo aos ferimentos. O terceiro governante brasileiro a sofrer uma tentativa de assinato foi Arthur da Costa e Silva, o 27º presidente do Brasil, em 25 de julho de 1966, durante a campanha para a presidência da República. Costa e Silva escapou por pouco de um atentado no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, onde era esperado por cerca de 300 pessoas. O ataque resultou em vários mortos e feridos e ficou conhecido como o atentado dos Guararapes. Costa e Silva nada sofreu, pois naquele dia seu avião entrou em pânia em João Pessoa e ele se dirigiu para Recife de automóvel. O quarto governante a sofrer um atentado foi o 31º presidente do Brasil, José Sarney, em 29 de setembro de 1988. Nesse dia, o maranhense desempregado Raimundo Nonato Alves da Conceição sequestrou o voo VASP 375 planejando atingir o Palácio do Planalto. Sua intenção era punir o então presidente da República, a quem atribui a culpa pela perda do seu emprego e pela situação econômica do país. A operação não obteve êxito e após o avião pousar em Goiânia, Raimundo foi baleado por policiais federais e morreu três dias depois. O quinto governante do Brasil a sofrer um ataque foi o 38º presidente do país, Jair Bolsonaro, em 6 de setembro de 2018 durante um comício para as eleições desse ano. Enquanto era carregado em meio a uma multidão de apoiadores, Bolsonaro sofreu um golpe de faca na região do abdômen desferido por Adélio Bispo de Oliveira. Imediatamente após o ataque, Bolsonaro foi levado à Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, onde foi constatado que o esfaqueamento havia causado três lesões no intestino delgado e uma lesão em uma veia do abdômen que gerou uma forte hemorragia. Mesmo com a gravidade dos ferimentos e com uma grande perda de sangue, Jair Bolsonaro conseguiu sobreviver. E esses foram os atentados sofridos pelos governantes brasileiros. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.